A votação para escolha do nome oficial do viaduto que liga o centro de Limeira a bairros da região sul como Jardim Aeroporto ocorreu nesta segunda-feira no intervalo da sessão da Câmara Municipal. Participaram dessa etapa do concurso o prefeito Mário Bochon, a vice-prefeita Erika Tanque, os 21 vereadores, secretários de governo e presidentes das autarquias municipais. Monsenhor Gustavo Mantovani foi o nome escolhido para a maior obra viária da cidade nos últimos 20 anos. É um nome importante, não menos importante os outros nomes do Sr. Orlando Cavic e do Sr. Rafael da Silva também foram nomes importantes que fizeram muito para a nossa cidade. Mas aqui, como era um nome, os outros dois nós vamos buscar um próprio público significativo para nomeá-los com os nomes dos dois que participaram desse processo. Hoje o viaduto tem o nome, né, Monsenhor Gustavo Mantovani. Que bom, a cidade foi contemplada, o viaduto contemplado, uma pessoa de importância, relevante na cidade também foi contemplada. Foi o nome que teve maior indicação também pela população, então entendo que foi um concurso nesse sentido muito exitoso. O concurso recebeu 895 indicações no total, sendo 543 válidas, referentes a 37 nomes sugeridos com homenageados para o viaduto. A comissão julgadora, formada por sete integrantes, realizou um minucioso trabalho para classificar os candidatos de acordo com os critérios de repetição de sugestão, conceito e originalidade. O maior trabalho inicial foi realizar a triagem daquelas proposições que eram inválidas. Quando a gente chegou no nome dos elegíveis, eram currículos muito bons. E aí o trabalho foi de realmente fazer uma pontuação adequada conforme os critérios do decreto para chegar no nome, então, dos três que a gente indicaria para o prefeito fazer a eleição. Então, eu vou fazer uma pontuação adequada conforme os critérios do decreto.